Olá, eu sou o João Guedes. E eu, a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Antídio Lunelli, do MDB. E o que está na ordem do dia é o ensino de robótica nas escolas. Deputado, eu agradeço a sua participação aqui no nosso videocast e já começo perguntando o porquê do senhor ter apresentado esse projeto de lei que prevê a inclusão da robótica e da programação no currículo aí da rede estadual de ensino. O que lhe motivou? Muito bem, Suelen. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao João também. Veja bem, este projeto é o número 358-2023. O que me motivou é que nós já implantamos lá nas escolas do município de Jaraguá do Sul este projeto. E nós temos como entendimento fundamental para que seja incluído no currículo escolar dos nossos alunos a nível da rede estadual, porque ele é fundamental hoje, uma vez que nós temos até o ano de 2025, uma pesquisa da Associação Brasileira das Startups, com uma... que faltarão 530 mil vagas destes profissionais. Então, como nós temos tantas e tantas matérias, hoje é fundamental que nós tenhamos esses projetos junto no currículo escolar dos nossos alunos. O senhor foi prefeito em Jaraguá do Sul, nessa época que implantou esse projeto lá. Com relação a expandir isso para a rede estadual de ensino, o senhor entende que isso pode ter uma demanda, muitos recursos para o governo do estado? E o senhor acha que o estado tem recursos para fazer essa iniciativa? Certamente, certamente. Uma vez que nós entendemos, né, o investimento fundamental que nós precisamos fazer na educação e dentre tantas oportunidades oferecidas hoje pelo governo do estado de Santa Catarina, eu tenho certeza absoluta também que nós conseguiremos implantar e que nós teremos recursos também para isso. Deputado, o senhor acredita que o professor que está lá na rede estadual, ele possa ser capacitado para atender esse currículo ou, de repente, que o estado tenha que chamar profissionais para preparar esses alunos? O que o senhor acredita que vai ocorrer? Eu acredito que tanto nós podemos aproveitar os professores já existentes, desde que a gente possa capacitá-los, mas da mesma forma, hoje, né, existe uma demanda muito grande por novos professores. Eu acredito que o governo do estado deverá de abrir, né, o concurso e para que nós possamos ampliar, né, inclusive, eu sempre digo, como já comentei, o investimento fundamental na questão da educação, né, e digo mais até que eu entendo que a remuneração dos nossos professores é muito baixa, então nós temos que investir, nós temos que preparar, né, os nossos professores e, automaticamente, também melhorarmos o seu salário. Implantar, incluir no currículo essa temática da robótica, também da programação, principalmente, que benefício isso traz para o aluno, para o estudante? Trará uma oportunidade maior de emprego, uma melhora nos seus salários, né, uma vez que, vejam bem, quando nós falamos do investimento hoje na robótica, na informática, né, na tecnologia da informação, isso acaba tirando de outros setores muito uso de mão de obra. Então, o que aparentemente, inicialmente, parece ser um custo, um investimento que nós temos que fazer, certamente, ali na frente, será um benefício muito grande. A sua visão, até como experiência de Jaraguá do Sul, é de que esses alunos possam realmente inserir de forma mais rápida, mais prática no mercado de trabalho, ou é o Estado? Sem dúvidas nenhuma, sem dúvidas nenhuma, né, nós sentimos isso, tanto na nossa administração, na nossa prefeitura municipal do município de Jaraguá do Sul, bem como nas nossas empresas, né, eu, que venho da agricultura, que sou um colono, empresário, e depois como prefeito, inclusive o primeiro e único reeleito, até no momento, no nosso município de Jaraguá do Sul, e agora estando aqui como deputado na LESC. Então, é fundamental, não tem como nós sairmos hoje desse viés. Isso também poderia, com o passar do tempo, representar um diferencial para a economia de Santa Catarina, né, ter essa preparo, inclusive, no ensino público. Exatamente, e certamente, hoje, onde que demanda tantos e tantos técnicos hoje que nós temos, é, eventualmente, onde que nós temos hoje dez técnicos, dez profissionais, futuramente nós podemos resolver isso com um profissional, né, e aí é onde que eu digo, na questão da melhora da remuneração, né, e é onde que nós, é o futuro, nós não escapamos mais disso. Deputado Antídio Lunelli, do MDB, nosso tempo está acabando, agradeço a sua presença e obrigada pelos esclarecimentos aí da questão da robótica e programação na rede de ensino. Trabalhamos fortemente para isso e esperamos que consigamos aí implantar em todo o estado de Santa Catarina. Esse é o nosso grande objetivo, por uma Santa Catarina muito melhor. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Siga-nos acompanhando e até a próxima!